Música, astronomia, brincadeiras e a grande estrela dos desenhos animados. Tudo isso para comemorar o Dia das Crianças em grande estilo. Esse é o Show da Luna! O Show da Luna é uma das maiores atrações da TV Brasil animada. E pensando nisso, a EBC, o Sesc e a administração de Itaguatinga se juntaram para organizar uma grande festa. E a grande estrela do Dia das Crianças do evento aqui no Itagua Parque é a Luna, principal celebridade da TV Brasil animada. Uma grande fila se formou somente para a criançada tirar foto ao lado da estrela. Eu achei muito importante o Show da Luna porque ajuda bem a desenvolver a criatividade. Ela mostra um monte de curiosidades e a Bia adora. Sempre assistiu. E vocês estão na fila para tirar foto com a Luna? É. E o que você está achando desse Dia das Crianças? Eu estou achando bom. Eu já dancei, já fiz tudo. Já fiz uns brinquedos, foi muito bom. Olha a carinha dele. Eu nem sei falar com a emoção. Ele está encantado com ela. Ele perguntou já dos outros personagens também, né? Ele só viu a Luna, mas ele está encantado. O Dia das Crianças também é comemorado por aqueles que pensaram o evento. Eu acho que não é uma festa, é um presente. Essa criançada está muito feliz. E acredito que ela está tendo um momento ímpar na vida dela, de alegria, de felicidade. Isso tudo de graça. Então, é um presente maravilhoso. E isso também cria uma expectativa nela para o amanhã. Uma expectativa de participação, de estar junto com mais alguém, de ser empreendedor, de criar. E isso é muito bacana. É um dia de muita alegria, de muitas atividades culturais, atividades de saúde, atividades educativas, e sobretudo atividade de lazer para a criança e para os pais. Ou seja, uma atividade para a família. Sou maior, sou maior, sou maior!